É, satisfação imensa, felicidade muito grande, porque nós sabemos da história do Apucarana, né, o futebol aqui em Apucarana, o torcedor é apaixonado, e quando eu recebi o convite eu não pensei duas vezes. Estou muito feliz em iniciar esse trabalho juntamente com o presidente, o time na segunda divisão, sabemos que é uma responsabilidade muito grande, mas feliz. É, você sabe que realmente a terceira já é difícil no Paraná, a segunda mais ainda, até porque os times lutam pelo acesso para voltar ao futebol de elite, você sabe do trabalho árduo que você vai ter pela frente, né, Ney? Sim, como você frisou, o último ano meu no futebol paranaense foi em Paranavaí, né, em 2013, e nós sabemos e acompanhamos, hoje o futebol te dá a oportunidade de você acompanhar, e sabemos que realmente é difícil, não é fácil, nem a terceira, nem a segunda, a segunda mais ainda, porque nós sabemos que existe um fator importante que é o financeiro na primeira divisão, uma série de fatores que o futebol paranaense nos dá hoje para a primeira divisão, então é um trabalho muito difícil, é uma responsabilidade muito grande, mas eu acredito juntamente com o presidente e os demais, o trabalho que já vem sendo elaborado, trabalho muito bem feito, nós estamos vendo a estrutura do clube e a metodologia, então isso contribui. Então eu fiquei muito feliz, né, com tudo isso que está acontecendo, mas sabemos que vai ser um trabalho muito difícil. Com muita experiência no futebol, tanto como atleta como também treinador, é rapidinho, né, os principais clubes que você trabalhou, e principalmente citando as equipes paranaenses. É, o Londrina eu tive a felicidade de iniciar toda a minha carreira como atleta em 79, como treinador em 96, voltando em 2008 na Copa Paraná, no profissional, sendo campeão, Cianorte, Paranavaí, o próprio Arapongas, né, então é satisfação muito grande. E o norte do país, né, com alguns clubes de renome como Luverdense, Operário, União de Rondonópolis, Rio Verde, Goiás, Tocantins. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar em vários clubes e ser campeão com acessos, né, em outros clubes. E campeonatos brasileiros de 2017 e 2018, nós também buscando o acesso na Série D, no set de Dourados, né, em 2019. E em 2018, agora, o último clube, o Esparta, né, da cidade de Araguaína, Tocantins, região norte, onde disputou a Copa Verde, o Estadual e o Brasileiro da Série D. Então, tudo isso daí contribui para que você possa colocar em prática num estado, assim, de uma visão bem diferente, né, porque a região sul do país, é, é, os clubes são bem vistos. Então, assim, é uma oportunidade mais uma vez e estar voltando para o Paraná mais feliz, mais com uma experiência, com uma bagagem, um pouco mais. Mas nada disso, é, é, tem efeito se não tiver conquistas. Então, esse é o nosso objetivo. A conversa que eu tive com o presidente é justamente em cima disso, é para que a gente realmente possa ter um trabalho coeso, um trabalho com muita responsabilidade e estar em conjunto. Diretoria, comissão técnica, é, os colaboradores para que a gente possa alcançar o objetivo que é o acesso. E quando já começam os treinamentos e os trabalhos, já semana que vem, demora mais um pouco? É, nós conversamos, julgamento com o presidente e os demais, o Denis, o próprio Marcão. É, o arbitral é dia 23 e após o arbitral será montado um cronograma do início de trabalho, né, de toda a competição para que a gente realmente possa passar para vocês o dia correto e o dia certo. Tem indicado aí jogadores ao presidente, pensando já em reforço para a próxima temporada? Devido às andanças e os cursos que a gente faz, hoje, o clube em si, é, é, é muito difícil do treinador chegar indicando todo mundo, e eu não trabalho assim. Hoje todo mundo tem que ter sua parcela de, 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 de contratação. Responsabilidade dividida. Ah, só foi o treinador, ah, só foi o presidente, ah, só foi o empresário. Então essa é a conversa que nós tivemos, a filosofia dele bate muito com a minha e a metodologia também. Então isso é muito importante, vamos indicar? Vamos. Mas já existe uma base, uma base que você tem que respeitar pelo que foi feito. Algumas decisões que foram tomadas com o presidente, juntamente com os diretores, é, daqueles que vão voltar, isso será respeitado. Então você fazer essa triagem, respeitar o que já foi feito é importante demais. Mas sempre com coerência, trabalhando em conjunto para que a gente realmente possa trazer as peças certas. O acerto de 100% é difícil. Sempre vamos errar, como todo mundo, mas vamos procurar trabalhar de acordo para que a gente erre o mínimo necessário. E aí E aí Abertura